um ser sólido. Então, cada vez a gente está indo para esse ponto de liquidez. E essa talvez seja a grande mensagem para 2020. Seria a aplicabilidade da mecânica quântica para si mesmo. Seria a aplicabilidade da mecânica quântica para você entender o seu próprio eu, para você se completar em si mesmo. Vai ser esse o grande desafio daqui para frente. Porque há um processo coletivo ocorrendo no mundo para que as pessoas se tornem zumbis, para que as pessoas se tornem depressivas, para que as pessoas se tornem carentes, se tornem tristes se aquilo ali não acontecer, se tornem fracas, se tornam sem estrutura, sem solidez. Então, toda essa network que está sendo feita com a população tem trazido, infelizmente, isso. E isso é uma orquestração maléfica que está fazendo com que as pessoas se tornem parte de um sistema onde a pessoa já não age por si só e age com uma forma robotizada. Então, ao você aplicar um entendimento da mecânica quântica por dias de hoje, e você começar a aplicar isso, que eu vou começar a explicar nos vídeos, comecei a explicar no vídeo anterior sobre desapego, episódio 1, ao você aplicar isso, você vai sair de uma maneira verdadeira da Matrix, e você vai ficar à margem da Matrix. Só que, pessoal, você precisa de um amadurecimento e você precisa também de uma solidez, por quê? Quando você sair da Matrix, você vai ver como as coisas funcionam, você vai ver como as pessoas agem, como toda a maquinaria funciona com as suas engrenagens. E cada vez que há aumento da população, mais essas engrenagens são criadas, mais a complexidade são criadas para atender à demanda da população. Então, você vai ter uma visão abrangente de fora da Matrix, você vai estar à margem da Matrix. E isso vai te dar uma liberdade absurda, onde você realmente vai sair nesse estado que você está aí, parece que está faltando alguma coisa, para se completar a si mesmo e ter momentos maiores de felicidade e de realmente criar a sua realidade de uma maneira mais sólida. Eu sei que o assunto é complexo, eu sei que às vezes pode ter gente não entendendo, eu sei que às vezes a mensagem pode ser um pouquinho dura, porém é preciso ser dito. Agora, uma coisa boa para você que está me assistindo é o seguinte, se você entender essas coisas, ou seja, tudo aquilo que você sempre quis, tudo aquilo que você almejou pode se tornar realidade assim, de uma maneira muito rápida. Então, esse tipo de entendimento não é um entendimento triste, não é um entendimento onde não se crê mais em nada, não, nem isso. Pelo contrário, é um entendimento que vai trazer mais felicidade, porque finalmente tudo aquilo que está te atrasando, aquela auto-sabotagem que você está criando, de repente, que não existe, ela vai sair fora e você vai conseguir. De repente, você está me assistindo, está com um problema financeiro, você sempre quis ter teu carro, ter que ganhar muito dinheiro. Se você entender essas regras que eu estou explicando aqui, você vai tirar as pedras que estão no seu caminho que não deveriam existir, onde você mesmo está colocando a pedra. Imagine que todas as benefícios, todas as regras da mecânica quântica já foram dadas para a gente pelo próprio Deus. Então, o objetivo que você quer está ali, só que o caminho está totalmente livre para você fazer, você pode percorrer em segundos, só que por esse não entendimento disso, principalmente a lei do amor, a lei do desapego, essas leis aí que eu estou falando, essa falta de ser completo em si mesmo, de ser um ser acabado, você começa a colocar pedras no caminho, você vai tropeçando, e aí vem a preguiça, vem todos aqueles aspectos negativos, onde você não quer uma auto-sabotagem, onde você não consegue alcançar aquilo ali. Então, assim, eu vou te dar técnicas, vou te dar padrões, que ao você começar a treinar isso, você vai ver como a sua vida vai transformar. Entenda, pessoal, que esse tipo de regra não torna você isento de passar pelas experiências boas e ruins aqui nessa terra. Você vai passar de qualquer forma, só que você vai passar de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais lúcida, e outra coisa, além de você conseguir passar de uma maneira muito mais forte, muito mais lúcida, você também vai começar a treinar isso aí, como se fosse uma musculação, de repente um instrumento que você esteja aprendendo a tocar, que a cada dia você tenha que fazer treinamento para poder melhorar. Então, o que eu estou passando aqui vai de encontro nesse sentido. e por isso que eu falei, por isso que eu falei o seguinte, que esse vídeo aqui, ele faz parte de uma série de vídeos, ele faz parte de uma série de vídeos. E o primeiro vídeo que eu fiz foi falando justamente a respeito do desapego. Então, quem não assistiu ainda, depois eu vou deixar a playlist aqui embaixo para quem quiser assistir e poder ver a respeito da lei do desapego. Então, é o seguinte, a habilidade do mundo moderno, que você vai precisar hoje para você começar a cocriar as coisas que você quer, você potencializar o seu poder de cocriador, seria você se tornar uma pessoa sólida e sair dessa parte da liquidez. Entendeu? onde não é qualquer coisinha, não é qualquer detalhe que vai afetar a sua vida por você se tornar uma pessoa forte. Tiago, e como a gente pode se tornar uma pessoa sólida? Bom, eu vou te dar aqui os quatro tipos de desapego que a minha visão e isso aqui eu mesmo me escrevi, deve ser o pilar da sua vida. Porque o desapego quer dizer amor e amor quer dizer amor a si mesmo e amor ao teu próximo. Porque Jesus estava ensinando que ele e o todo éramos um. É um, na verdade, né? É um. Eu falo éramos porque foi escrito no passado, mas isso não mudou. É. Por isso que eu usei o verbo no passado. E ele também falou que nós somos deuses. Então, assim, o todo e a gente somos um. Está tudo integrado. Você que está me assistindo, nós estamos todos entrelaçados. O entrelaçamento quântico. Entendeu? Então, assim, o entender isso, as quatro leis de desapego que eu vou falar agora, vai ser você se completar, você amar a si mesmo e quando você ama a si mesmo, você procura o todo. Porque o Deus está dentro de você. Você vai voltar a sear para si mesmo. É o que Jesus está me ensinando. Jesus é... Quando ele falou que vós são os deuses, quando ele ensinou o reino dos céus, o reino dos céus está dentro de você mesmo. Somente quando você se completar, você vai poder ajudar o teu próximo. Você vai poder amar a si mesmo. Eu pergunto, como é que você pode dar alguém a outra pessoa que você não tem? Como é que alguém que não se ama pode amar o seu próximo? O que Jesus pediu foi amar o seu próximo como a ti mesmo. Olha o que ele está ensinando. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o seu próximo se você não ama? E com o mundo moderno, está se perdendo isso cada vez mais. Então, devemos nós aprender a nos amar para que a gente possa praticar isso com o nosso próximo. Que é a lei do amor. Que é o que eu defendo aqui. Qual o seu tipo de desapego? Os quatro tipos de desapego. Vamos ao primeiro. O primeiro tipo de desapego é o material. Nós devemos nos desapegar do material. Tá bom? Tiago, material como assim? Você pode dar um exemplo? Posso? Imagine que você quer comprar um carro no valor de 100 mil reais. E você vem batalhando, vem juntando dinheiro para aquilo ali. E você, ao longo de um período, você finalmente consegue comprar o carro. Você batalhou, você trabalhou, você fez de tudo para conseguir aquilo. Aquilo era um sonho. Você conseguiu realizar o seu sonho. E você vê o que eu fal沒有. É isso que você tem que fazer. Assim, tem que fazer primeir. E a sua mãe